Rádio Fraternidade Rádio Fraternidade Esse capítulo intitula-se A Galha E aqui é muito importante nós lembrarmos Que quando o André nos fala aqui da Galha Nós devemos entender que é a antiga França Há dois mil anos atrás era chamada de Galha E para que entendamos a importância do povo gaulês Dos druidas e tudo mais Basta recordarmos que o nome de batismo do codificador do espiritismo É Hipólito Leão Denizar Rivaio Mas que após receber uma comunicação afirmando que ele Houvera sido um chefe druida Antes do Cristo inclusive E que ele tinha nessa época o nome de Allan Kardec Então o professor Rivaio Decide adotar o pseudônimo Allan Kardec Para publicar as obras espíritas Então nós vemos aí que Allan Kardec Já habitou a Galha sendo um druida A doutrina da Galha Doutrina druida dos celtas Ela se assemelha muito com o espiritismo Porque ela de certo modo Exalta a imortalidade da alma A crença em Deus A comunicabilidade com os espíritos A reencarnação Vida em outros mundos E nós veremos que Nessa obra de Leão Deni Onde Deni nos traz aqui Uma informação importante Porque os druidas Eles tinham certeza da imortalidade da alma E nos combates Nas guerras que eles Realizavam lá Inclusive com os romanos Leão Deni nos diz a informação seguinte Enquanto os romanos cobriam-se de bronze e de ferro Nossos pais Despojavam-se de suas vestimentas E combatiam de peito nu Orgulhavam-se de seus ferimentos E consideravam-se como uma covardia Empregar esperteza na guerra Daí suas derrotas reiteradas E sua queda final A certeza da vida futura Era o tamanho, meus irmãos Que os druidas Os gauleses Iam para um combate de peito aberto Enquanto os romanos Estavam de tudo equipado Tudo preparado Não, os druidas Iam para o combate Como se tivessem ido Para uma festa Leão Deni nos fala Que eles sabiam Do risco da morte Mas Que importava para eles a morte Então esse era um dos motivos Também De que eles acabavam Se tornando Vítimas mais fáceis Dos seus algozes Porque ficava muito mais fácil De atingi-los E aniquilá-los Durante a batalha Uma outra certeza E que um fato curioso Que Leão Deni nos chama a atenção É que Eles acreditavam Na reencarnação Que a sua certeza Era tão grande Que emprestavam dinheiro Para serem pagos Nas vidas Vindouras Olha para vocês A moda pega Meus amigos A pessoa emprestava dinheiro Para receber Na outra encarnação Tamanho era a certeza Dessa vida futura Dessa vida sucessiva Tomara que a moda Não pegue aqui no Brasil Porque senão Complicaria a situação Mas tirando o lado Um pouco cômico Demonstra aqui Um lado curioso De que então Mostra mais uma vez Que a reencarnação Não é uma invenção Do espiritismo A reencarnação É uma lei divina E como lei divina Existe desde todos os tempos E outro fato curioso É que Os gaulesos Os druidas Confiavam Aos agonizantes Mensagens Para seus amigos Falecidos Então a pessoa Estava lá À beira da morte Chegava um companheiro Um amigo E ele passava recado Tipo Olha como você está Presta a desencarnar Avise a minha avó Avise o meu avô Isso, isso e aquilo Mandava tipo recado Como se o O morimbundo Como se o doente Fosse uma espécie Ali de pombo-correio Levando recados Para o mundo espiritual Também demonstrando aqui A certeza Na imortalidade da alma E Leonelli Conclui esse trecho Dizendo que Os despojos Dos guerreiros mortos Diziam São apenas Invólucros Rasgados Aquilo que o livro Dos espíritos Nos diz também Que o corpo Nosso é apenas Uma vestimenta Quando essa vestimenta Está usada Está Deteriorada A gente Abandona E pega outra E pega outra O mesmo acontece Com o corpo O espírito Abandona o corpo físico E aguarda o momento De poder Ter outro corpo físico Para continuar A nossa jornada Evolutiva Mas druida Mas druida Allan Kardec Foi um druida O que é isso? O que ele nos diz Que o título de druida Equivalia ao de sábio E dava àqueles que os possuíam A liberdade de escolher Sua tarefa Então quando nós sabemos Que Allan Kardec Houvera sido um druida Significa dizer Que ele era um espírito Sábio naquela época Porque o druida Os druidas Eram escolhidos Através de eleição E era necessário 20 anos de estudos Para se prepararem Para a iniciação Então meus amigos 20 anos de estudos Para se preparar Para a iniciação O que nos remete A entender que Continuava então ali O estudo não parava Então a gente nota Que o espírito Da envergadura De Allan Kardec Não foi Digamos que Arranjado ao acaso Não foi Escolhido Sem nenhum planejamento Era ele já um espírito Dedicado aos estudos Das coisas espirituais Desde muitos séculos atrás Então notemos Que era 20 anos Enquanto isso Muitos de nós espíritas Ao concluirmos A leitura de um livro Muitos Se acham já Que não precisam mais Estudar Que não precisam mais Ter o conhecimento Doutrinário Então lembremos E peguemos O exemplo dos druidas 20 anos de estudo Para iniciar Mas que Certamente Estudia Até a sua desencarnação Com esse estudo Os gauleses tinham Ali um conhecimento Maior do que Os seus vizinhos Do que os romanos É que nós Vemos o seguinte Que os gauleses Tinham horror Aos ídolos E as formas Pueris Do culto romano Então os romanos Cultuavam ali Estátuas Imagens Estátuas de bronze De ouro E tudo mais E os gauleses Tinham horror a isso Os gauleses Adoravam apenas Deus e a natureza Que é a forma Como Deus também Se expressa Para nós Agora que nós Vemos um problema Encontrado no ensino Gaules Que é o seguinte Para que seus princípios Não fossem desnaturados Nem materializados Pelas imagens Os druidas Proscreviam As artes plásticas E até o ensino Da escrita Confiavam apenas A memória Dos bardos E dos iniciados O segredo Da sua doutrina Daí a penúria Dos documentos Relativos A essa época Então meus amigos Não existe Muitos documentos A respeito Desta época Porque eles Confiavam apenas Na questão Da forma oral Era passado Ensinamento De 20 anos Ali De forma Oral Era ensinado A pessoa Arquivava aquele conhecimento E ia passando Igualmente De forma oral Para outras pessoas Por isso Hoje nós vemos Então uma dificuldade Nessa questão De documentação A respeito Desta época Deste povo Leandrino nos diz Que a alma Na sua trajetória imensa Percorre três círculos Aos quais correspondem Três estados Sucessivos Tem uns nomes Um pouco complicados Noanuf Ela se submete Ao jugo da matéria É o período animal É o período animal Depois ela penetra No abrede Círculo das migrações Que povoam os mundos De expiação E de provas A terra é um desses mundos E a alma Encarna-se muitas vezes Na sua superfície Ao preço de uma luta Incessante Ela se desprende Das influências corporais E deixa o círculo Um ponto Que foi estabelecendo Muito do espiritismo Porque na doutrina espírita Nós sabemos Que a alma Não regride Que a alma Não retrograda Que nós estamos Sempre destinados A evolução E que nós podemos Na pior das hipóteses Ficar estacionado Ou seja Não evoluir Mas jamais Regredir Para ter que começar Uma outra Encarnação Sem o mérito Sem nada Do que nós fizemos Para trás Então Quando nós erramos Nós adquirimos Digamos que Débitos Que serão resolvidos No futuro Ou Nessa mesma Encarnação também Mas Jamais Regredir Jamais O espírito Voltar Na sua escala Evolutiva Os druidas Comunicavam-se Com o mundo Invisível Mil testemunhos O atestam Então nós notamos Aqui também Assim como na Índia No Egito Na Grécia A questão Da mediunidade Muito presente Na vida dos druidas E uma informação Que o André nos traz É que a comemoração Dos mortos É uma iniciativa Gaulesa No dia 1º de novembro Celebrava-se A festa Dos espíritos Não nos cemitérios Os gauleses Não honravam Os cadáveres Mas em cada moradia Onde os bardos E os videntes Evocavam As almas dos defuntos A gente não sabe o motivo Mas provavelmente Essa data foi mudada Para o dia 2º de novembro Pela igreja Mas que é uma iniciativa Gaulesa E era o dia 1º E que é bom ressaltar Que os gauleses Não celebravam cadáveres Tanto é que eles não iam Aos cemitérios Mas somente Nas casas E aí meus irmãos Com o tempo Roma invadiu a Galia Teve ali várias batalhas E outros problemas Mas E o povo gauleses Infelizmente Foi Minguando E hoje Talvez exista Alguns sinais Apenas De que Pessoas que Podemos dizer assim Que são os gauleses Não naquela moda antiga Mas Digamos que a alma Da Galia A alma céltica Ainda vive Na França Ainda vive Em outros locais E Agora já Com o conhecimento Do cristianismo E do druidismo Nós notamos aí Uma grande semelhança Com o espiritismo Então Que nós Valorizemos O povo gaules Leandrini finaliza Lembrando que Jonadar Que era um espírito Da Galia Já havia vivido Reencarnado Alguma vez Na Galia E que todos nós Então possamos Continuar Tendo coragem Assim como os gauleses Para enfrentar As dificuldades Com a certeza Da imortalidade Da alma Que Jesus Cristo Veio nos mostrar E nos exemplificar Que ele O mestre amado Nos abençoe E nos ilumine Hoje E sempre Rádio Fraternidade A emissora Do bem Na internet O espiritismo Nos solicita Uma espécie Permanente De caridade A caridade Da sua própria Divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas Ligadas Em você Com uma programação Diversificada Rádio Fraternidade Diversificada Com uma programação Abonhak Rádio Fraternidade Legenda Adriana Zanotto